Oi meninas, oi meninos, tudo bom? No vídeo de hoje eu envio pra vocês um vídeo fazendo transação no cabelo da minha mãe e se vocês quiserem conferir, só que não achem do vídeo, vamos lá? Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto 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 Bom, gente, então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, cliquem em gostei aqui embaixo e não se esqueçam de se inscrever no canal. Um big, big, big beijão e tchau, tchau.